Agora a gente vai continuar aqui falando sobre família, mas na questão financeira, porque tem dicas de economia doméstica com Angélica Feliciano, aconselhadora financeira do Ministério Crown. Muito bem-vinda, Angélica. É um prazer te ter aqui com a gente. Prazer é o meu. E você vai continuar deixando eu e Carolzinha mais inteligente, mas agora falando sobre finanças na nossa família, dentro das nossas casas, educação financeira e qual é a importância disso dentro dos nossos lares. É isso? Isso. Eu quero trazer aqui pra vocês um compartilhar dessa importância, exatamente o que você está dizendo. Como que a educação financeira, ela é importante pras famílias, como que ela traz um equilíbrio, um ajuste em tantas áreas e faz com que a gente tenha, enquanto família, mais qualidade de vida também. E você estava compartilhando um pouquinho comigo do seu processo de aprendizado. Isso. Você fez um curso no Crown, né? Explica pra eles um pouquinho do seu processo. Bem, o que aconteceu comigo é que, como eu estava te falando, que eu acho que é importante frisar, é que eu não tenho formação na área de economia, administração, nada disso. A primeira coisa que eu fiz foi, logo depois de casada, fazer o curso, o Crown, que é um curso ministerial fornecido em várias igrejas, por exemplo, na Lagoinha, que ajuda a gente a entender a importância das finanças. Na questão espiritual também, o impacto que o tratamento das finanças tem na nossa vida espiritual também desmistifica a questão do... Ah, cristão não tem que pensar em dinheiro, isso é estar servindo a outro Deus, né? Porque a gente vai aprendendo a importância de como que Jesus falou a respeito das finanças. Então, eu fiz esse primeiro curso pra uma aplicação pessoal. E aí, eu gostei muito, muito mesmo, e aí fui me capacitar junto com o meu marido pra gente poder ministrar o curso. E, então, começamos a participar do ministério em si, ministrando o curso a turmas, da mesma forma que a gente foi ministrado, por um período aí bem legal, né? Nesse período, a gente teve condição de ajudar pessoas, a aconselhar pessoas dentro daquele universo ali que a gente tinha aprendido. Mas eu gostei tanto do tema que eu falei, não, eu quero ir mais, eu quero ter mais, eu quero conhecer mais. E, então, comecei a ler livros, livros cristãos e livros não cristãos, sobre essa questão. e depois a gente decidiu, eu e meu marido, decidimos fazer cursos específicos sobre finanças, né? Em vários aspectos. E aí foi daí que veio minha formação. Você apaixonou. Me apaixonei pela área. Gente, o que eu queria pedir pra ela explicar isso é porque ela não tem nem formação acadêmica na área. Isso. E a gente não precisa ter pra gente se educar na área financeira. Exatamente. E ela tá aqui justamente hoje pra dar pra gente essas dicas específicas de como a gente pode ter essa educação dentro da nossa casa. E você vai começar contando pra gente a respeito do orçamento. Isso. Exato. Explica pra gente sobre o orçamento. Bem, a primeira coisa, assim, que eu acho que é extremamente importante, seja em famílias que são saudáveis financeiramente, ou seja, que não estão passando por aperto, ou famílias que estão numa situação, assim, muito difícil. Até antes de falar de cada tema, eu posso falar sobre isso? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, minha situação financeira já tá um horror, eu não tenho como fazer nada. Ou, eu já tô muito bem, obrigada, e eu não preciso disso. Não. O orçamento, essa educação financeira trazida pra dentro de casa, ela é muito proveitosa. Seja pra quem tá numa situação boa, melhorar e gozar de mais qualidade de vida, seja pra quem tá numa situação que não tá legal, que tá passando por endividamento, por essas questões difíceis, começar a dar passos pra sair disso e depois também futuramente ter uma qualidade de vida. E aí, então, eu pensei nos principais passos que eu quero compartilhar com todo mundo que tá aí em casa. O primeiro, como você disse, é o orçamento. Ali tem uma caneta e um caderno. O que que o orçamento busca? O orçamento busca trazer a realidade financeira da casa. Porque, às vezes, a gente não tem noção. E a gente só vai ter noção quando a gente começar a escrever com o que que a gente gasta e como que a gente gasta. Com certeza. Então, um exemplo prático. E ali eu coloquei papel e caneta porque tanto pode ser quem tem dificuldade, às vezes, de lidar com computador, fazer isso com papel e caneta, ou, então, hoje em dia, assim, disponível em inúmeros sites e planilhas que têm inúmeras facilidades de você fazer. E aí, de forma prática, uma vez eu comecei, assim, planilhando isso em casa, eu falei, gente, mas podia estar sobrando mais dinheiro. Tô achando que a coisa... Tô gastando demais. Vamos ver onde que tá. A gente descobriu lá em casa que a gente tinha um gasto enorme com padaria. Olha. A padaria tinha um peso muito maior que a gente não percebia no dia a dia, porque a gente ia, comprava um pãozinho e chegava na padaria, além do pãozinho e uma broa, um chocolate. E aí, então, o orçamento, ele é fundamental. Qual que é o objetivo do orçamento? O objetivo do orçamento é você fazer um levantamento, é fazer uma identificação de como estão as suas finanças. Então, isso vai te dar uma noção, porque, às vezes, você acha que você tá bem e você não tá tão bem assim. Ou, às vezes, você acha que você tá muito mal e você nem tá tão mal como você acredita que você estaria, sabe? Então, o orçamento, ele é fundamental. Num primeiro mês, ele não é suficiente. Talvez aí você precise fazer isso com calma. Tem que ter paciência. É um passo a passo, é gradativo, mas dá resultado. Isso que é importante. Então, pelo menos, com os três meses de planilhamento, de você escrevendo, todo o gasto, toda a notinha que você comprar, qualquer coisinha que você comprar, guarda a notinha, chega em casa e anota, isso vai te dar uma noção mais clara. Ali você vai colocar os seus gastos fixos, enfim, todas essas questões do que, com o que você gasta dinheiro mês a mês. O orçamento, ele tem esse objetivo. Ah, legal. E aí, o próximo é diálogo. Diálogo. O diálogo, eu coloquei como o segundo ponto, e o princípio, assim, é muito importante, porque não adianta, se você tá casado, por exemplo, se você é sozinho, ok, você vai fazer ali o seu orçamento. Se você tá inserido num contexto familiar, que esse é o, né, a gente tá falando de famílias aqui, se você é casado com filhos ou sem filhos, não adianta, porque às vezes tem um que tem mais habilidade ou gosta mais de tratar das finanças e o outro fica a par completamente do que tá acontecendo. Ou existem prioridades diferentes. O que que o diálogo, ele precisa, por que que ele precisa acontecer? Porque vai trazer à tona a situação real, olha, a nossa situação é essa. E qual que é o nosso objetivo? A gente tem o objetivo de viajar mais? A gente tem o objetivo, não, nós não nos importamos com isso, mas a gente quer ter condição de comprar roupas, mais roupas, ou a gente quer passar os nossos filhos pra uma escola particular. Comunicar, né, aquilo que é mais importante, aquilo que quer, os desejos, os sonhos. Exato, porque é com esse diálogo que é o passo fundamental e anterior necessário pro próximo. Porque se você, que isso vai ser o planejamento, porque se você não fala assim, ó, pra mim, por exemplo, a gente pode conversar, a gente estamos morando juntos, ele dividindo um espaço, e aí, por mais que tenha as questões individuais, eu falo assim, não, mas eu queria reformar esse apartamento. Pra mim, isso não tem importância nenhuma. Vamos ver o que que cada um vai contribuir? O que que é importante pra você? Eu quero viajar. Então, a gente precisa ajustar esse diálogo, porque senão, vão ser um puxando pra um lado, tipo assim, mas eu tô economizando pra isso, e vira briga, né? Eu tô economizando pra isso e você não ajuda, mas eu queria fazer aquilo. Então, o diálogo é fundamental, e também com as crianças. Porque vai ser com o diálogo que a gente vai definir, até mesmo, por exemplo, quais as restrições a gente vai fazer. E uma questão que eu quero falar, assim, porque foi uma coisa que eu vivenciei, teve uma época que a gente precisava em casa dar um ajuste. E aí, eu peguei e falei, assim, onde que a gente pode ajustar? Aí pensei, ah, vou ajustar no sacolão. E eu falei, o que que a gente tem que comprar de caro no sacolão? E me vieram algumas coisas que a gente comprou pro nosso filho. Eu falei, ai, mas eu não vou tirar isso dele. E comecei a pensar, e pra aquelas pessoas que acreditam que Deus cuida da gente e fala com a gente, Deus falou comigo, ele é da família, ele tem que participar dos mesmos esforços. Então, se você tem crianças um pouco mais, às vezes é compartilhar, olha, o papai não vai poder agora te dar aquele celular ou fazer isso ou aquilo. Então, o diálogo inclui as famílias também. Todo mundo da família. Todo mundo. Agora, a respeito do planejamento, bem rapidinho, explica pra gente aqui como que a gente faz o planejamento. Depois de o orçamento, depois de comunicar, como que a gente planeja? Ótimo. O planejamento, ele é diferente do orçamento, porque você, depois que você conversou e vai querer ver suas prioridades, você vai dividir isso. E uma maneira super importante é dividir em percentual, porque não importa se você ganha mil, dez mil, trinta mil, você estabelece em percentuais. Eu coloquei aqui uma sugestão, porque cada um pode fazer da maneira mais importante, assim, que achar mais interessante. Aqui eu fiz cinco divisões e você pode estabelecer o percentual pra cada um deles. Mas você tem os gastos, que são seus gastos diários, né? Você tem aqui como segundo plano o DAR, porque, gente, isso eu quero falar assim, até nos cursos que são, vamos dizer assim, seculares, todo mundo reconhece a importância do DAR, que você tem o dízimo e tudo mais. Aqui, reserva de emergência. Por que a reserva de emergência é muito importante? Porque se você faz o orçamento, aí eu gasto isso com sacolão, com supermercado, escola. Mas se acontece algo inesperado, como uma doença, às vezes a criança teve uma crise de bronquite, você vai ter um gasto a mais com saúde, aquilo vai desequilibrar o seu orçamento. Agora, se você todo mês separa um pouquinho pra quando vier uma situação de emergência, você continua com a sua vida equilibrada, desequilibrada, porque essa reserva de emergência vai suprir aquele problema que você teve ali pontualmente. Então, é extremamente importante. O economizar, eu coloquei ali, porque é pra sonhos. Você vai economizar para o quê? Porque a gente não vive só pra... O viver só pra pagar a conta e comer no dia seguinte é muito frustrante. Então, você precisa economizar, e aí no diálogo você definiu pra que vocês vão economizar. Economizar, passear, enfim. Exato. E aí tem uma coisa que a pessoa pode falar assim, lazer, lazer. Esse eu quero destacar porque é o seguinte, ninguém consegue manter um planejamento, ainda mais um planejamento com apertos financeiros, se você não tiver prazer no meio dessa caminhada. Então, mesmo, ah, mas eu tenho muito pouco dinheiro, eu vou conseguir juntar aí 200 reais, sei lá, em três meses. Mas é, às vezes, um dia que você vai chegar e vai falar assim, vamos naquele restaurante, se isso pra você é importante. Às vezes, o cafezinho que você cortou, que você amava, você se dá o direito de, no lazer, pelo menos uma vez na semana, ir lá tomar aquele café naquele lugar. Então, isso te sustenta, isso permanece, porque se você corta tudo que é prazeroso, você não consegue manter o planejamento por mais que três, quatro meses. Entendi. Agora, Angélica, vamos ver como que o pessoal de casa tá lidando com essa questão da economia financeira. Você costuma discutir os gastos da sua casa em família, fazendo planejamentos, como funciona isso na prática? Bom, a gente sempre senta, conversa, né, vê o que a gente tem pra pagar mensalmente e coloca tudo, inclusive, em planilha mesmo. É tudo muito bem organizado. Sou controladíssima. Gosto de gastar conforme tenho, né? Eu gosto muito de falar que eu não uso cartão de crédito, só uso cartão de débito. Então, tem que aprender, né, que o dinheiro é bom, mas não pra expandir, pra desperdiçar, né? Conversa, né, vai vendo os valores, qual bandeira que tá, tenta economizar aqui, tenta economizar ali, desligar a luz quando não tiver usando, é um aparelho que não tá usando, não deixando a tomada, micro-ondas, assim, eletrodomésticos que não tão utilizando, tirar da tomada, né? Qualquer coisinha que dá pra economizar, é o jeito. Hoje em dia tá sendo assim. A gente sempre tem uma tabela, né, que a gente vai colocando os gastos do mês, e aí eu e minha filha dividimos. Mas se a gente fizer um controle, dá pra ir levando. Divisão de valores, uma parte pra investir, pra investimentos, uma parte pra passeio, pra lazer, mas primeiro as contas, né? Ó, o pessoal tá sabendo, né? Ótimo. E pra finalizar, Jessica, é importante que isso tudo só vai funcionar se você tiver atitude. Pra algumas pessoas vai ser importante quebrar, rasgar, cortar o cartão de crédito, né? Às vezes é uma atitude negativa de não fazer algo, ou de fazer algo, como por exemplo, vender bombom lá no seu trabalho. Sim. Pra incrementar a renda, se isso for necessário. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Depende do Pouso da Pouso do 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 Pou